Bom, está sendo realizado aqui no bairro Cidade Alta e também no loteamento Jequitibá a coleta seletiva de resíduos, uma coleta que é feita pela Recicob, que é a cooperativa de reciclagem aqui do município de Rolim de Moro. Porém, há uma diferença nessa coleta durante a semana e também para o final de semana. Mas quem vai explicar para você é a Lucineide dos Santos, que é a presidente da cooperativa, que vai explicar para você. Lu, essa coleta de hoje não tem nada a ver com a coleta que vai acontecer sábado que vem agora, no município de Rolim de Moro. Sim, a coleta dos sábados é uma coleta que vai ser de combate à dengue, de prevenção à dengue, é um mutirão de limpeza. Ela é diferente da coleta que a gente está fazendo agora. A coleta que a gente está fazendo hoje é que a gente fez primeiro no Jequitibá, o plano piloto no Jequitibá. A gente conseguiu fazer, ter uma ideia de como fazer a coleta seletiva e as horas e tal. E com isso a gente viu que deu certo lá e passamos para a Cidade Alta. Que, pelo cronograma, a gente tem que fazer até 2022, a gente provavelmente, até o final, a gente vai estar fazendo a coleta em todos os bairros. Só que vamos por etapas, para a gente ir se organizando, vendo quantas horas, quantas pessoas vão gastar em cada bairro, para a gente ter uma ideia, para a gente ir pulando. Aos poucos a gente vai pegando mais bairros, mais bairros até, se Deus quiser, um dia alcançar todos os bairros. Essa coleta seletiva, esse plano piloto, partiu de vocês também. Já é um projeto de vocês, Lu? Sim, a gente vem brigando por essa coleta seletiva há muitos anos. A gente está aí desde 2015 tentando implantar a coleta seletiva. O diferente é que a gente não tinha um apoio, né? Agora a gente está tendo um melhor apoio das secretarias e do poder público. E estamos mais animados agora, visto que a gente já tentou uma vez, já foi feito uma vez o plano piloto, a gente já ficou aí uns dois anos tentando. E depois, sem apoio, a gente parou. E agora a gente está tentando fazer de novo. E dessa vez, a gente está muito esperançoso que dá certo. E se Deus quiser, vamos ter uma coleta seletiva de qualidade. E se as pessoas colaborarem, vamos ser exemplo aí. Agora, Lu, hoje acontece aqui no bairro Cidade de Alta. Amanhã é no loteamento de Jequitibá novamente. E na semana que vem, já tem um cronograma? Onde vai ser feita essa coleta? Nós vamos fazer o Jequitibá e Cidade de Alta pelo menos uns 20 dias. Pelo menos um mês, né? Para a gente ter exatamente uma ideia de que se eu consigo fazer dois bairros no mesmo dia, se eu vou conseguir fazer três em cada dia. Então, acho que a gente vai fazer Jequitibá e Cidade de Alta pelo menos finalizar dezembro, né? Entre Jequitibá e Cidade de Alta. E aí, a partir de janeiro, a gente já vai apanhando mais. A gente está se organizando para poder coletar. Porque isso é um sonho da Rescop e é uma melhor qualidade para os cooperados e também para a população. Porque você não vai ter lixo nas casas. Tipo, um dia vai ser a coleta seletiva, no outro dia vai ser a coleta do lixo convencional. Então, vai estar sempre limpo à frente das casas e a gente vai ter uma cidade mais limpa. É porque também esses 20 dias que você disse é para preparar esse pessoal que trabalha com você para poder fazer a coleta desse lixo nas ruas. É, exatamente. Porque assim, eles vão ter que correr mais, né? E vão ter que ir se preparando para ir se acostumando. Porque hoje a gente faz as coletas mais nos lugares onde ligam e nos pontos no comércio onde a gente já tem. Então, não é muito esforço. Agora, eles vão se adaptando e, se Deus quiser, vão fazer um trabalho bem feito. Obrigado.